Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós vamos falar sobre um sistema que faz com que a gente aprenda a altura das notas musicais utilizando as mãos. Vocês sabem que sistema é esse? Esse sistema se chama ManoSolfa. ManoSolfa é um sistema de solfejo usando as mãos para demonstrar a altura das notas dentro da escala musical. Solfejo quer dizer recitar, ou seja, falar a altura das notas corretamente. A gente tem o solfejo que a gente chama de cantado e tem o solfejo falado. Nós vamos fazer, praticar os dois aqui. O solfejo falado que é o conhecimento das notas. Nós sabemos que a escala musical possui sete notas, mas a escala de dó possui oito notas. A escala de dó tem oito notas, sai do grave e vai para o agudo. Ela começa no dó, vamos falar? Ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Vamos lá para o ManoSolfa? Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, olha bem a posição da mão. Lá, si e dó, acima da cabeça. Ok? Entenderam? Se nós voltarmos vai ficar, ó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Assim é o ManoSolfa. Ok? Muito bem. Esse aí é o solfejo falado. Nós acabamos de solfejar as notas dentro da escala de dó. Na outra página, nós estamos vendo as crianças com a representação do ManoSolfa, que são gestos feitos com as mãos, para que a gente possa fazer a nota na altura correta dela. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira notinha. Nós podemos fazer essas notas agora tocadas, ó. Então, nós temos aí as notas tocadas, correto? Então, fizemos o ManoSolfa. Na próxima página, nós vamos ver um tema, um tema de uma canção, certo? A canção aí, porque nós temos uma letra, certo? A música é João, olha o pão, olha o pão, olha o pão, olha bem, cuide bem, que não vá se queimar, nós queremos provar. Essa é a letra da canção. Essa é a letra da canção, da música, né? Essa música tem uma letra, então ela é chamada também de canção. Aqui do outro lado, na página, nós temos a partitura dessa música tocada. A música tocada é assim, viram que lá atrás nós temos as crianças e atrás delas tem a partitura das notas no lugar? Então, nós vamos trabalhar com as duas notinhas aí, com o Sol e com o Mi. Essa é a música tocada, certo? Eu vou cantar uma vez, vamos tentar cantar junto. João, olha o pão, cuide bem, que não vá se queimar. Então, a música usando o ManoSolfa fica assim, começa com a nota Sol. João, olha o pão, cuide bem, que não vá se queimar, nós queremos provar. Viram? Esse foi o sistema ManoSolfa, utilizado para a gente aprender a altura das notas musicais. Depois, vocês podem fazer um desenho do instrumento que foi tocada a música. Foi tocada assim. Valeu, grande abraço, tchau. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho